Sentada à beira do caminho Pensando em você Louca, quase desvairada Procuro entender Por que o nosso amor tão bonito Chegou ao fim Vamos tentar novamente Tenha pena de mim Quero beijar os teus lábios Tão pequenos Me envenenar de amor No teu veneno Me abraçar Falar de amor Sei que você quer também Gritar bem alto No infinito Te amo, te amo, meu bem Te amo, te amo, meu bem Sentada à beira do caminho Fico a meditar Olhando as flores no campo Desabrochar Vejo o sol que se esconde Na imensidade Sinto você Tão pertinho Do meu coração Quero beijar os teus lábios Tão pequenos Me envenenar de amor Me envenenar de amor No teu veneno Me abraçar Falar de amor Sei que você quer também Gritar bem alto No infinito Te amo, te amo, meu bem Te amo, te amo, meu bem Te amo, te amo, meu bem